Tantos anos. Aí, um negócio que chama criná, ele não pagou pra criná, porque a criná era ele. Quando ele chegou, minha filha deitou numa cama de solteiro, que nem inspirava. Ela tava mesmo ruim, ruim, ruim. Aí, eu disse, mãe, eu vou rezar pra papai. Ela, sim, minha filha. Aí, rezei. Comecei a rezar, ele começou a abrir a mão, que precisava. Porque, há pouco, ele virou do canto pra frente. Disse com a minha mãe, olha, mulher, se eu não tenho minha rezadeira agora, eu era um morto. O povo gosta. Se fizer vontade, aqui eu também ando doente, né? Aí, não tem quem me reze. Eu tiro muita carga dos outros, bota em cima de mim, entendeu? Aí, eu, mas já quando rezo algumas pessoas. Tchau.